Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? Ficou embaçado, de uns tempos pra cá Comecei a ver tudo mudar Pra quem não era nada, olha como a gente tá Cheio de jitim pra gastar, uns carros pra tranquilizar E final de semana nós fomos uma vela de frente pro mar Impressionante, eu sei A rotina dos molecão, quando você avista, tem Me critica, mas não sabe um terço do que eu passei Tô aqui por merecimento, eu sempre me dediquei E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? Ficou embaçado, de uns tempos pra cá Tomei sem ver tudo mudar Pra quem não era nada, olha como a gente tá Cheio de jitim pra gastar, uns carros pra tranquilizar E final de semana, nós fomos uma vela de frente pro mar Impressionante, eu sei A rotina dos molecão, quando cê avista Me critica, mas não sabe um terço do que eu passei Tô aqui por merecimento, eu sempre me dediquei E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? Deixa esplanado pras novas, qual é a banca dos mais fodas? DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas E hoje o bonde decola, nós paga em dólar E os invejosos nas solas, piranha chora Hoje é banho de ciroque, então se joga